Música Você que fala da sua nega É porque você não conheceu a minha nega A minha nega era um exato A cruz amada mexia, mexia pra todo lado Parecia até que tinha um ovo que ia treinar Doutor, eu vou lhe cifrando Essa minha nega fazia muito branco Subi pare de risadinho da mãe Doutor, eu vou lhe cifrando Essa minha nega fazia muito branco Subi pare de risadinho da mãe Você que fala da sua nega É porque você não conheceu a minha nega A minha nega era um exato Tirava os sapatos, mexia, mexia pra todo lado Parecia até que tinha um ovo que ia treinar Tirava os sapatos, mexia, mexia pra todo lado Parecia até que tinha um ovo que ia treinar Doutor, eu vou lhe cifrando Essa minha nega fazia muito branco Subi pare de risadinho da mãe Doutor, eu vou lhe cifrando Essa minha nega fazia muito branco Subi pare de risadinho da mãe Acredite se quiser É uma loucura de mulher Aplausos 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 Aplausos